Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Tenório Júnior e é com muito prazer que eu trago para vocês hoje mais um vídeo técnico informativo oferecido pela Sabó Grupo. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma solução simples que a Sabó criou para facilitar a vida do aplicador e garantir a excelência do seu trabalho. Eu estou falando do kit de juntas da tampa de válvulas dos motores Firefly 3 cilindros da Fiat aplicados no Uno, Mobi. Esse kit, o que tem de novo nele é esse diafragma que ele vai colocado lá na válvula Blow By ou o Outchamas, ou ainda se preferir, respiro do motor. De uma forma simples para entender, tá? Pois é, nessa tampa de válvulas que está bem aqui, já já eu mostro, ela tem esse diafragma que é do sistema Blow By. E a Sabó, preocupada com isso, porque desmontar para trocar a junta e depois não tem o diafragma, ou vai trocar o diafragma e não tem a junta, a Sabó colocou tudo num kit só. Mas além de passar essa informação, eu vou falar algumas coisas técnicas sobre a aplicabilidade desse kit. Eu vou dar para vocês dois exemplos de aplicabilidade. Então, no exemplo 1, imagina que o reparador vai ter que desmontar a tampa porque tinha um vazamento na junta da tampa de válvulas. Então ele desmonta a tampa, compra o kit da Sabó, troca a junta, faz uma limpeza, né? Aqui dentro, porque isso fica bastante sujo. E também aproveita, já que está desmontado, e troca o diafragma que vai aqui no Blow By. Eu vou mostrar para vocês como é essa peça. Eu já havia soltado previamente, porque aqui tem umas travinhas que são bem duras e dá um pouco de trabalho para trocar, para tirar. Então, eu já soltei para facilitar, ficar um pouco mais dinâmico aqui o vídeo. Então, olha só. Tem essa tampinha aqui, ó. Tira a tampinha. E aqui está o diafragma. Então, é esse diafragma que vem lá no kit da Sabó. Então, desmonta aqui, faz a limpeza do sistema, monta diafragma novo, junta de tampa de válvulas nova e o trabalho está garantido com a sua excelência, né? Esse não vai voltar mais. A segunda aplicabilidade desse kit é numa outra situação. Imagina que o carro chegou à oficina com o problema da luz da injeção acesa. E aí, o reparador vai lá fazer os testes com o scanner e consegue diagnosticar que o problema está nesse diafragma. Porque esse diafragma furado, ele pode provocar excesso de consumo, irregularidade na marcha lenta, dificuldade na partida, aumento na emissão de poluentes, mal funcionamento da sonda lâmbida. Ele traz alguns probleminhas lá no motor. Por fim, o reparador diagnosticou que é o diafragma. Nesse modelo, é possível trocar o diafragma sem tirar a tampa. Legal. Então, imagina que isso aqui está montado lá. Vem aqui, desmonta, troca, monta de novo, põe no carro. Certo? Errado. Porque se fizer o procedimento desta forma, o risco de ter um mau funcionamento nesse sistema é grande. Por conta da sujeira que normalmente se forma aqui dentro. Então, por este motivo, faz, se necessário, desmontar a tampa para fazer uma limpeza aqui na parte de dentro. E uma limpeza aqui também nesse sistema, porque se limpar por aqui, uma parte da sujeira vai cair aqui para dentro. E aí, como é que tira? Essa sujeira que fica aqui também contribui para deteriorar esse diafragma precocemente. Por isso que é importante fazer a limpeza. Portanto, nas duas situações, se faz necessário a troca da junta e do diafragma. Legal? Agora eu tenho mais uma novidade para falar para vocês. A Sabó, a exemplo desse kit, criou também o kit de juntas, a tampa de válvulas do Chevrolet Cruze, que também tem um diafragma como este. Que, aliás, o defeito nesse diafragma é bem recorrente. Só que no caso do Chevrolet Cruze, esse diafragma não fica externo. Ele fica na parte de dentro da tampa, tá? Então, só para explicar. Mas a Sabó já tem esse kit. Para saber mais, acesse o site da Sabó, baixe o catálogo da Sabó. Tem também lá dentro do site o caderninho Sabó, que é recheado de dicas, de informações técnicas. Tem um e-book também, que é muito interessante. E se você se cadastrar no caderninho Sabó, você vai receber as atualizações pelo seu e-mail. Você abre o seu e-mail e está lá. As atualizações, você vai ficar por dentro de tudo, pegar dicas técnicas. E essas dicas são valiosíssimas no dia a dia da oficina. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá no site. Bom, eu vou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal. E eu só agradeço, minha gratidão e até o próximo vídeo.